Você quer brincar, te matar, qual é a mãe? Você quer brincar, te matar, qual é a mãe? Você quer brincar, te matar, qual é a mãe? Você quer brincar, te matar, qual é a mãe? Você quer brincar, te matar, qual é a mãe? Você quer brincar, te matar, qual é a mãe? Você quer brincar, te matar, qual é a mãe? O que é que você faz? E buscar a sua alma, a tua, dizer a ser fada é o melhor possível E se afastar